Como comprar Bitcoin usando a corretora Coinbase Para se cadastrar basta clicar no primeiro link que está na descrição E para te incentivar a entrar no mercado das criptomoedas A corretora ainda oferece 20 reais em Bitcoin de graça Para você se tornar cliente deles E para saber se essa promoção ainda está ativa No momento que você está criando a sua conta Basta ver se está aparecendo aqui essa menção aos 20 reais Quando você clicar no link Os únicos critérios para você participar É abrir a sua conta Fazer aquela verificação de documentos que eles vão pedir E também fazer uma compra de um valor mínimo em criptomoedas Então após criar sua conta O próximo passo é vir aqui na parte de depositar fundos na carteira de BRL Eu vou selecionar aqui a opção transferência por PIX Depois eu vou clicar nas opções continuar, deposite E por fim ele vai oferecer um QR Code Para você fazer a sua transferência via PIX Lembrando que isso tem que ser feito do CPF da mesma conta Na qual foi cadastrado na Coinbase O depósito geralmente cai em menos de um minuto Você vai receber uma notificação informando que isso aconteceu E você também recebe um e-mail Depois disso, no canto direito vai aparecer o seu saldo Na parte de cima você verifica se está na parte de comprar Você seleciona o valor que você quer comprar E clica em conferir ordem Aqui vamos conferir que estamos comprando 20 reais em Bitcoin Nessa cotação que está aparecendo aqui Que para você é certeza que vai estar uma diferente Porque o Bitcoin oscila a cada instante Nós vamos receber um valor de 0,000032 bitcoins Estamos pagando com real Aqui abaixo tem uma opção de investirmos semanalmente Caso você queira também cancelar a qualquer momento Isso é possível E aqui abaixo temos mais os 20 reais de novo E aqui ele avisando que vai ter uma taxinha aí Que acredito que dá menos de 50 centavos na transação E aqui a gente clica em comprar agora Aqui dá mensagem de ordem enviada Isso porque a Coinbase não está vendendo Bitcoin para você Ela é uma intermediadora Então quando você faz um trade Faz uma operação em uma corretora de criptomoedas Assim como no mercado tradicional Quando você compra Bitcoin Você está comprando de uma outra pessoa Que está vendendo E a Coinbase no caso Ela é a garantidora de que essa operação Vai acontecer de uma pessoa para outra E por conta dessa e de várias outras questões É muito importante você sempre trabalhar com corretoras Que sejam seguras E no caso da Coinbase E não só ela é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo Como ela é regulamentada diretamente pelo governo norte-americano E também ela segue a regulamentação brasileira Depois que você fez a sua primeira compra O seu saldo total vai aparecer aqui na parte superior esquerda Na parte início E você também pode ver que aqui aparece o saldo total de criptomoedas E saldo em reais E eu falo saldo em criptomoedas Isso por quê? Vamos supor que você comprou várias criptomoedas diferentes Então ele junta o saldo de todas as criptomoedas para apresentar aqui E aqui na parte de meus ativos em criptomoedas Você consegue ver o saldo em cada uma das criptomoedas que você tiver comprado E também você pode ver exatamente o seu saldo em dinheiro clicando aqui Depois disso, para vender o seu Bitcoin É só fazer o caminho contrário Você vem aqui na parte de vender Você pode colocar o valor em reais Ou clicar em máximo Depois você vem em conferir ordem E por fim vai aparecer a opção vender agora Depois disso, ele vai dar ordem enviada E o seu valor em reais vai ser atualizado Para a quantidade total após a venda No caso o meu aqui ficou em 64,08 Se você quiser sacar o seu valor em reais Vem aqui em sacar dinheiro Depois vê o valor Dá uma conferida Vai em continuar Continuar após selecionar a opção de saque Nesse caso aqui ele já identificou O meu pagamento através do Nubank Depois você vem em sacar agora E pronto O valor normalmente em menos de um minuto Já está na sua conta bancária de volta Se o vídeo foi útil para você, deixa um like